Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais e no vídeo de hoje eu vou te apresentar plantas que são ansiolíticas que vão te ajudar a combater o estresse plantas que são calmantes e também vão te ajudar a dormir melhor tá certo? Esse é o meu compromisso mostrar pra vocês plantas ansiolíticas, calmantes e que te ajudem a dormir melhor beleza? Mas antes de nós irmos conhecer as plantas nos comentários eu vou deixar um link pra você conhecer a nossa loja e também conhecer um curso de fitoterapia, um curso que vale a pena você fazer vai estar nos comentários, beleza? Vamos agora conhecer as plantas ansiolíticas, calmantes e que te ajudam a dormir melhor? Vamos lá? Estas folhas elas te ajudam a acalmar, aliviar o estresse também ajudam a dormir melhor e ajudam a tratar a ansiedade essas daqui são folhas de maracujá, olha pra você ver folhas da passeflora, olha bem é uma trepadeira né? e todo mundo conhece o fruto não sei se todos vão conhecer o pé, como é que ele é e a parte utilizada não é o suco do maracujá a parte utilizada é as folhas você pode fazer chá você pode fazer tintura né? você pode fazer uma garrafada com as folhas do maracujá ou ainda até mesmo na farmácia de manipulação você encontra é o extrato seco padronizado de passeflora do maracujá, tá certo? é ansiolítico, é calmante e ajuda a dormir melhor e essa daqui é a primeira planta que nós te apresentamos vamos ver agora a segunda planta olha aqui a segunda planta essa que eu tenho certeza que você já conhece essa daqui é a erva cidreira verdadeira o nome científico Melissa Officinales ela parece um hortelã tem pessoas que teimam comigo que hortelã não é essa daqui é a erva cidreira verdadeira a Melissa Officinales essa planta é ansiolítica também é calmante e é analgésica também anti-inflamatória ajuda muito né? a pessoa que está no período de estresse de nervosismo né? e também pessoas que sofrem com insônia tem dificuldade para dormir ela vai ajudar muito a você pegar no sono então essa é uma planta que você pode estar utilizando né? junto com maracujá junto com as outras plantas que eu vou te apresentar se você tem essa daqui ótimo tá? você pode fazer chá você pode fazer tintura com ela também e você ainda encontra na farmácia de manipulação também tá certo? é a erva cidreira verdadeira Melissa Officinales ansiolítica calmante e ajuda a dormir melhor a terceira planta que eu te apresento é essa daqui ó ela lembra muito a sálvia né? mas essa planta aqui é a macela macela do campo olha pra você ver outros chamam de macelinha do campo e a parte que nós utilizamos dela são as flores e ela está sem flor no momento né? as flores dela é calmante também é ansiolítico também né? combate cólicas anti-inflamatória é analgésico tem várias utilidades mas pra ajudar a dormir pra ajudar a acalmar além de ser um chazinho gostoso mas se você utilizar camomila que é calmante junto com a macela dá um chá bem amarelinho muito aromático muito cheiroso e muito saboroso também então é eu gosto muito de utilizar macela do campo junto com camomila e as duas plantas são ansiolíticas calmantes então essa é uma ótima opção pra você utilizar para tratar ansiedade estresse e insônia olha aqui a quarta planta que eu te apresento é o capim-cidreira a erva-cidreira o capim-limão essa planta aqui é uma planta das mais fantásticas que existe nós não damos atenção que nós devíamos dar a ela essa planta aqui é uma planta analgésica é uma planta anti-inflamatória é calmante é ansiolítica ajuda a tratar a insônia também é uma planta que vai ajudar na pressão alta tem um chá gostoso o suco se você quiser fazer um suco o capim-cidreira é muito bom também e tem muitas utilidades é uma planta segura e fácil de cultivar fácil de manejar uma planta que seria muito interessante você ter plantado num vaso na sua casa no seu quintal aonde você puder até num vaso você consegue ter o capim-cidreira então é a quarta planta por quê? ela é ansiolítica é calmante e ajuda a dormir melhor também ela melhora o sono e é uma planta segura e muito gostoso também pode fazer chá pode fazer tintura pode fazer uma garrafada e você vai encontrar também na farmácia de manipulação a colônia é a quinta planta que eu te apresento é uma planta ansiolítica é uma planta calmante e ajuda a dormir melhor olha aí ó se você está num período de estresse essa planta aqui é o que você precisa é uma planta segura é uma planta muito aromática tem um chá muito gostoso e a parte que você vai utilizar na planta você pode utilizar as folhas você pode utilizar o talo ou até mesmo a raiz a planta inteira ela tem os seus ativos tá certo? e como você pode fazer? se você for fazer o chá das folhas você faz o chá por infusão se você for fazer o chá da casca da raiz ou do talo você faz o chá por decocção se for fazer com as flores você faz o chá por infusão também tá? folhas e flores chá por infusão o talo dela e a raiz chá por decocção tá bom? é uma planta ansiolítica calmante e ajuda a dormir melhor e essa daqui é a quinta planta que nós estamos te apresentando viu quantas plantas maravilhosas que nós te apresentamos e não são todas tá? eu vou falar mais algumas aqui pra vocês nós não mostramos a valeriana a valeriana é uma planta que nós não temos aqui mas é uma planta que você deve olhar com muito carinho é uma planta ansiolítica fantástica é uma das melhores ansiolíticas tá? calmantes e te ajuda a dormir melhor valeriana não esquece esse nome você também vai você vai encontrar a valeriana nas farmácias de manipulação beleza? o mulungu eu tenho ele aqui mas agora ele está sem flor ele está somente o pé não tem flor não tem folha não tem nada mas o mulungu também é uma planta ansiolítica é uma planta calmante somente quem tem brade cardíaco porque o coração bate muito fraco você tem que ter atenção a utilizar o mulungu mas é uma planta muito indicada tá bom? é uma planta calmante ansiolítica e ajuda a dormir melhor também é um relaxante muscular então essas plantas elas podem te ajudar outras arueira salsa também é uma planta ansiolítica e antidepressiva erva botão ansiolítica e antidepressiva serralha é uma planta fantástica é ansiolítica e também antidepressiva são plantas que você pode pensar também em incluir no seu tratamento escolher alguma delas e fazer o seu tratamento beleza? você pode fazer o chá com essas plantas você escolhe de duas três no máximo cinco plantas e pode fazer o chá uma coisa que eu quero que você observe elas são plantas calmantes são plantas que podem dar sono pode te levar a ter sono então se você precisa de muita atenção tenha cuidado em utilizar dosagens altas no meio do dia o que você pode fazer se você está em um período de muito estresse que você precisa realmente acalmar de muito nervosismo você pode usar uma dosagem menor no meio do dia e antes de dormir usar uma dosagem maior outra planta que eu esqueci de falar para vocês mas que também é fundamental muito importante é a Grifonia Simplicifolia 5-HTP você também vai encontrar na farmácia de manipulação porque nós não temos essa planta aqui uma planta que vem de fora tá bom Grifonia Simplicifolia tá certo o 5-HTP você vai encontrar nas farmácias de manipulação eu tenho comprado para auxiliar na minha família também porque aumenta a serotonina e a serotonina vai se tornar melatonina né e a melatonina é o hormônio que nos fará dormir então é muito bom usar Grifonia Simplicifolia e nós temos comprado e o link da farmácia que eu compro eu vou deixar aqui nos comentários também tá beleza pessoal peço a vocês ore a Deus por mim que eu vou orar a Deus por vocês não se esqueçam de ir nos comentários conhecer a nossa loja e conhecer o curso de fitoterapia e use plantas medicinais elas irão te surpreender e e e e e e e Obrigado.